Aqui em Pumamarca, o ponto turístico é o Cerro de las Sete Colores, que é essa pequena montanha aqui na minha frente que tem exatamente sete cores. Pelo vídeo não dá para distinguir muito bem, mas aqui, ao vivo, a visão é outra. Na Colômbia eu pretendo ver o mar das sete cores e aqui na Argentina eu vejo o Cerro das Sete Cores. Pumamarca é uma cidade que está a 2350 metros de altitude, aqui está o GPS que não me deixa mentir. É uma cidade muito pequena, é um povo muito pequeno e com características muito bolivianas, já devido a sua proximidade com outro país. As construções são basicamente dessa cor, uma cor de barro, é uma cidade de terra, mas é uma cidade muito interessante para se conhecer. Rodeada de montanhas. Eu sou Rodrigo Ventura, Expedições Solitárias, pelas Corroias da América, nesse paraíso que é a Argentina. Rodeada de montanhas.